Papai, eu estou pronto Pronto pra quê? Pra gente pegar folhetos Ah não, meu filho, o papai tá meio desanimado Parece que a gente entregue esses folhetos O povo não está acreditando em Jesus Eu não quero ir, não Mas as pessoas que estão perdidas A gente tem que levar a palavra de Deus para elas Ah, mas mesmo assim, a gente leva a palavra pra eles E eles não estão acreditando Eu não quero ir Então deixa eu ir sozinho É perigoso você sair pelas ruas sozinho O papai fica preocupado Não é pra ir Deixa eu ir Vai, então tudo bem Então vai Vixe, só faltam esses folhetos pra entregar Tem que posso ajudar? Desculpa se eu estou incomodando o senhor Mas eu só queria entregar esses folhetos Obrigado Deus te abençoe Amém Alô? Oi, tudo bem? Você que é o homem pai de um menino que tá entregando folhetos na rua? Sim, sou eu Até nesse momento ele tá entregando folhetos Você não me conhece e nunca me viu Minha mulher faleceu há um tempo Deixando-me totalmente sozinho nesse mundo Tomei a decisão de dar um fim à minha vida Então eu não tinha mais vontade de viver Não tinha mais por que eu estar nesse mundo Então eu peguei uma corda E amarrei nas madeiras do telhado de casa Subi na cadeira E coloquei a outra ponta da corda em volta do meu pescoço De pé naquela cadeira eu estava a ponto de saltar Quando de repente Ouvi um batido na porta Um batido forte Na hora eu assustei Pensei Vou esperar um minuto Seja quem for, vai embora Porque normalmente não vem pessoa me visitar Ninguém me procura Ninguém Acho que ninguém se lembra de mim Eu esperei, esperei Mas as batidas na porta cada vez se aumentavam mais Pensei Quem será que pode ser? Afrouxei a corda do pescoço E comecei a caminhar em direção à porta Enquanto eu caminhava as batidas eram mais fortes Mais insistentes Mais persistentes Quando eu abri a porta Vi quem era Na hora eu mal acreditei Pois na minha calçada estava um menino com um sorriso tão lindo, puro, tão simples E ele me disse Senhor Eu só quero trazer, só vim entregar esse folheto Com a linda mensagem de Jesus Cristo e de seu amor Eu fechei a porta e atenciosamente Eu li cada palavra do folheto E resolvi não dar fim na minha vida Afinal de contas, Deus me ama E aonde eu for, em qualquer situação, ele vai estar do meu lado Em todo o tempo Aí eu perguntei a um amigo se ele conhecia a criança, o menino que me entregou o folheto Então ele me passou o seu número E eu liguei e pedi para você agradecer a esse garoto Porque esse simples gesto dele mudou totalmente a minha vida Tudo que eu pensei que estava acabado Através desse ato, ele me mostrou que ainda havia uma esperança E agora eu estou muito feliz A minha vida foi totalmente mudada E agora eu estou muito feliz E agora eu estou muito feliz E agora eu estou muito feliz E agora eu estou muito feliz